Estrelas Estrelas vão fugindo Entre os faróis e o mar Neste azul que é azul Nosso amor sumindo Entre partífica Entre o norte e o sul Cruzando sobre os raios Antenas de TV Por que você me olha Se você não me vê Sobre os oceanos Em doces guerras frias Não deixe anoitecer Não deixe escurecer O nosso dia Estrelas Estrelas vão fugindo Entre os faróis e o mar Neste azul que é azul Nosso amor sumindo Entre partífica Entre o norte e o sul Cruzando sobre os raios Cruzando sobre os raios Antenas de TV Por que você me olha Se você não me vê Sobre os oceanos Em doces guerras frias Não deixe anoitecer Não deixe Se você não me vê Se eu não me vê